Ela é filha de dois grandes ninjas da Vila da Folha, faz parte de um dos clãs mais poderosos do anime. Sua meta é um dia se tornar Hokage, estamos falando de Uchiha Sarada. Oi pessoal, eu sou a Deise Coelho, psicóloga, e hoje nós vamos falar sobre Uchiha Sarada, uma grande kunoite da Vila da Folha. E se você, assim como eu, acredita que não tem como ser fã de Boruto e não lembrar da história excepcional da Sarada, já deixa aí seu like, se inscreve no canal pra não perder os próximos conteúdos sobre Boruto. E aí pessoal, qual foi a opinião de vocês sobre a Sarada? Eu confesso que a minha primeira impressão sobre ela foi de que ela era meio chatinha assim. Ela se achava, parecia ser um pouco arrogante, olhava sempre com cara de desdém para os seus colegas, e isso me incomodava no início. Mas aí, à medida que a gente vai acompanhando o anime, conhecendo um pouquinho mais a Sarada, eu confesso que eu já passei a admirá-la bastante. E vocês, e pensando um pouquinho sobre as características da Sarada, e talvez até o que justifique nesse início ela parecer tão desdenhosa, tão arrogante, quase um mini Sasuke assim, é que ela é extremamente perfeccionista, ela gosta de tudo muito bem feito, ela segue as regras, ela sempre dá o seu melhor, ela é muito comprometida, muito responsável, e em alguns momentos, isso chega até mesmo a parecer uma certa rigidez, porque ela acaba tendo dificuldade de ter uma flexibilidade cognitiva em alguns contextos. Exatamente por ser tão preocupada, por estar constantemente tentando antever o futuro, ela acaba em vários momentos demonstrando alguns traços de ansiedade, fazendo até mesmo com que ela surva. Além disso, ela é extremamente inteligente, muito forte, perspicaz, e tem uma capacidade de raciocínio lógico extremamente ágil, o que facilita muito com que, durante as missões, ela consiga rapidamente saber o que ela precisa fazer contra seu oponente. E aí, voltando um pouquinho sobre essa questão de, em alguns momentos, ela ser bastante rígida, isso também acaba influenciando na sua espontaneidade e na dificuldade que, principalmente no início, ela demonstra ter em trabalhar em equipe, porque exatamente por ser tão perfeccionista, ela acaba acreditando que ninguém fará tão bem quanto ela. Essas atitudes também demonstram bastante autoconfiança, tanto em si, quanto nas suas habilidades como ninja. No entanto, ela, em alguns contextos, também demonstra insegurança, principalmente relacionado às questões familiares, porque tem muitas coisas sobre o seu passado e a sua história que a Sarada ainda não conhece. Sendo uma dessas coisas, o seu próprio pai. Uma das grandes questões da vida da Sarada foi o fato dela ter crescido praticamente só com a Sakura. Então, ela não conhece o Sasuke, ela não sabe bem como ele é, quais são suas características, como que é a sua personalidade. Em vários momentos, a gente consegue perceber o quanto ela sente falta dessa figura paterna, principalmente quando ela vê todos os seus amigos tendo a figura de um pai, tendo alguém ali que os proteja, que os acompanhe. E a gente consegue ver o quanto isso deixa, assim, um grande vazio dentro da Sarada. E aqui é importante pontuar que faz toda a diferença para nós e para a construção da nossa identidade, saber quem são nossos pais, a história deles, como se conheceram, de onde nós viemos. Quando é possível conhecer a nossa história, isso, sem dúvida, faz parte de toda a nossa construção. E a Sarada demonstra, em vários momentos, estar ansiosa por todas essas informações. Porque a nossa identidade acaba se relacionando muito com tudo isso. E eu confesso para vocês que, em várias cenas, quando a Sarada tenta conversar com a Sakura a respeito disso, a Sakura me irritou bastante. Porque a gente conseguia perceber que a Sarada queria muito informações e a Sakura sempre acabava as oferecendo muito em pedacinhos, em poucas quantidades, sem aprofundar que era o que a sua filha, naquele momento, de verdade precisava. Isso pode até demonstrar um pouco de dificuldade da Sakura em ter uma comunicação assertiva com a Sarada, o que é fundamental para o crescimento das crianças, dos adolescentes, porque quanto mais eles têm um apego seguro nos seus pais, eles sabem que eles podem se aproximar deles e pedir informações e que eles vão ter ali todo um suporte, isso permite com que eles cresçam muito mais confiantes, com muito mais responsabilidade. E isso chega a interferir até mesmo na confiança da Sarada em relação à sua mãe, fazendo com que em um dado momento ela comece a pesquisar, a investigar tudo sozinha. E isso é muito perigoso, porque aquilo que a gente não tem certeza, aquilo que a gente não tem total evidência, a gente começa a imaginar coisas, a fantasiar, chegando até mesmo ao ponto da Sarada duvidar se ela de fato era filha biológica da Sakura. E é exatamente a partir desse contexto, dessa investigação pessoal que a Sarada começa a fazer para tentar descobrir de fato onde seu pai está e o que ele faz, que ela faz todo um movimento para criar uma possibilidade na qual ela possa acompanhar o sétimo vocáculo em uma missão, a qual existe a possibilidade de ele encontrar com o pai dele. E durante essa jornada a gente consegue perceber em alguns momentos o quanto era grande todo o sentimento de não pertencimento e de perda que a Sarada enfrentava. Por qual motivo? Exatamente por essa ausência do Sasuke, ela demonstrava um forte esquema de abandono, por qual ela se sentia rejeitada e gerava crenças de desamor, na qual ela acreditava que ela não era amada pela pessoa que tinha lidado a amor. E esse emaranhado de sentimentos, de pensamentos tão negativos a respeito do seu pai, dela própria e da relação de ambos, acabou gerando tanta dor e sofrimento a ponto de contribuir para o despertar e desalimando a Sarada. E é em meio a esse turbilhão de pensamentos e sentimentos negativos que a Sarada acaba se deparando realmente com seu pai. E para completar, ele quase a mata naquele momento, acreditando que ela fosse o inimigo, que é quando ela finalmente o chama de pai e ele para. Vamos pensar comigo aqui, pessoal, como seria para cada um de nós se a gente estivesse doidos para encontrar o nosso pai, querendo muito ser aceito, ser amado e, de certa forma, ao invés de receber toda uma comemoração porque agora nós nos encontramos, a gente se deparasse com uma cena na qual nós quase morremos em função desse encontro muito traumático, né? E ainda por cima, quando ela o confronta, comenta com ele de toda a sua dor, de toda a angústia gerada pelo sentimento de que ele não a amava, de que ele a abandonou juntamente com a Sakura e ele a responde que ela não tem nada a ver com isso e se nega a lhe dar qualquer explicação. É como se todos os receios, todos os principais medos catastróficos, distorcidos que ela tinha em relação a não ser amada se confirmassem, porque ali ela o reconhece como pai, mas ele acaba não a reconhecendo de fato como filho. Então, a história segue e, em um dado momento, durante uma luta contra o Chihashin, a Sakura chega para tentar ajudar o Naruto e o Sasuke. No entanto, ela acaba sendo sequestrada pelo Chihashin e, diante disso, acaba começando toda uma missão para salvá-la. E ao longo desse percurso, os pensamentos e sentimentos conflitantes da Sarada em relação ao seu pai também seguem, principalmente porque em vários momentos ela fica em dúvida sobre, na cabeça do seu pai, qual é realmente o papel tanto dela quanto da Sakura, entre vários outros pensamentos que colocam em xeque o amor do seu pai por ela. Além disso, ela também acaba se deparando com várias possíveis evidências de que a Sakura não seja sua mãe verdadeira. E aqui vamos pensar, né? Pensa o que todo esse caos fez com os pensamentos e os sentimentos da Sarada. Ela, sem dúvida nenhuma, ficou sem chão, ficou sem saber quem de fato ela era. E aqui a gente consegue perceber também a importância de uma comunicação assertiva. Porque se desde o início, tanto o Sasuke quanto a Sakura tivessem conversado adequadamente com a Sarada, nada disso teria acontecido e, provavelmente, ela nunca teria tido esse tipo de dúvida. Posteriormente, durante o resgate da Sakura, a Sarada acaba tendo a oportunidade de perceber melhor o funcionamento dos seus pais juntos. Até que chega um ponto em que ela confronta o Sasuke e o questiona se ele realmente ama a Sakura. Ao que ele responde pra ela, que sim, ele a ama. E que é exatamente por isso que a Sarada existe. E é aqui onde, finalmente, a Sarada acaba tendo do seu pai o reconhecimento que ela, desde o início, gostaria, porque agora ela se sente amada e pertencente. E a partir desse momento, a gente consegue ver um salto exponencial do comportamento da Sarada. Ela se torna alguém mais madura, mais feliz, porque ela se sente segura, com um sentimento de pertencimento e tudo isso gera nela uma confiança na sua identidade. Ou seja, agora ela finalmente consegue determinar quem ela realmente é. É óbvio que, depois de tudo isso, a questão em relação à sua dúvida sobre a Karen ter a possibilidade de ser sua mãe foi esclarecida e a Sakura e o Sasuke provaram pra ela que isso não era real. E, além disso, ela começa a saber quais são os tipos de missões que o seu pai faz, por qual motivo ele acaba ficando tão ausente. E esse conhecimento permite com que ela lide muito melhor com essa situação, se adapte e tenha resiliência. O que faz também com que a sua relação dentro da família seja muito mais leve. Depois disso, gente, a Sarada acaba participando de muitas outras missões. E a cada nova experiência que ela vivencia em sua vida, ela acaba crescendo e amadurecendo ainda mais, criando todas as habilidades que possam permitir com que ela se torne Hokage um dia. E se você, assim como eu, também está torcendo pra Sarada conseguir se tornar Hokage, já deixa seu like, se inscreve no canal. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Um beijo e até a próxima.